Olá pessoas, como foi a semana? Bem, olha só Esses dias aí pra trás um amigo meu, Luciano Gelo, falou assim Ô João, me dá aí teu endereço, eu tenho um negócio pra te mandar aqui E o seguinte, eu já fiquei meio desconfiado porque ele mexe com Action Figures também E ele tem um canal no YouTube que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem Onde ele faz review dessas coisas aí Só que ele não me falou o que que era Então hoje chegou aqui a caixa dele aqui, ó Tá aqui E eu vou abrir ela porque eu quero ver o que tem dentro Eu não sei, tô super curioso Aliás, eu vou abrir essa caixa aqui no polo Eu não vou nem colocar na mesa A gente vai abrir junto essa caixa aqui Porque eu tô louco pra saber o que que tem dentro E a gente abre e depois que tiver visto o que tem Vamos fazer o review dessa peça aqui Que eu tenho certeza que é uma peça Porque eu já conheço o gelo Eu conheço ele, não dá ponto sem nó Vamos só ver o que que é que tem aqui Bora abrir a caixa Eita porra Vamos ver aqui Já tô vendo aqui Já tô vendo aqui Eu vou deixando do lado Depois a gente vem junto Dois Eu vi mais coisa aqui, hein Não tô louco, não Vi sim E aqui Três Cara Peraí que eu vou mostrar pra vocês O que que eu ganhei aqui Vamos começar aqui Deixa eu só ajustar o ângulo da câmera Pra ficar melhor Aí, pronto Assim tá melhor Fica melhor assim Bom, vamos lá Eu tenho aqui Eu pensei que ele tinha mandado Um action figure Só alguma coisa desse tipo Porque eu já sei que ele tem muito disso aí Ele gosta demais Quando eu disse Ele faz review dessas coisas Só que ele me mandou muito mais coisa Aqui de presente Eu tô até Sabe, igual criança Com a boca na orelha Eu vou começar Uma camiseta que eu tô vendo aqui Ó Deixa eu tirar o plástico aqui Deixa eu ver primeiro também Depois eu mostro Show, show, show É uma camiseta de Game of Thrones Dá uma olhada aqui Ó Deixa eu ver se eu consigo botar Num ângulo legal pra vocês Muito bacana Show de bola O gelo caprichou aqui E atrás aqui A estampa Em preto e branco Muito doida E serve certinho Vamos lá O importante é servir Aliás Eu Quando eu ganho camiseta assim E é uma camiseta que eu gosto Eu até uso pra fazer vídeo Igual essa que eu tô usando aqui Vocês sabem disso E Ô gelo Eu vou começar a usar Essa camiseta tua Que você me deu de presente Pra mim fazer minhas gravações Eu vou deixá-la aqui Que é uma maneira também De mostrar que a gente Realmente usa aquilo que gosta Né Dá mais presente Pô E veio também Dois buttons Um do Thor Depois eu vou mostrar Mais de pertinho pra vocês Eu dou um close Em tudo que eu ganhei E também Um Battle do Kenny De South Park Bom E tem aqui também Um Um Adivinhem Vamos lá Eu acho que vocês não vão adivinhar Vocês não estão vendo Só que eu vou dar uma atenção especial Pro plástico bolha Porque merece Quem que não gosta De ficar parecendo O plástico bolha Isso vicia Mas vamos lá É um É uma estátua Do Luffy Do One Piece Deixa eu ver A marca É Banpresto Essa eu não conhecia Eu conheço a Banpresto Lógico Mas não conhecia Essa estátua aqui não Vamos abrir isso aqui Porque eu tô louco Pra saber como é Que é Bem Aqui é a caixa do Luffy É a caixa do Luffy Do Banpresto Edição Dama Showcase Onde tem os bonecos Com as expressões dramáticas Bacana a caixa Mas eu quero mesmo É abrir Vamos Partiu abrir a caixa aqui Bom Dentro da caixa Vem basicamente Essas três coisas O corpo Veio também aqui Uma plataforma de acrílico Bem De poucos milímetros Não sei quantos Mas é bem fininha E tem aqui também Lógico A cabeça do boneco Pra gente montar E creio que Dá pra montar Com muita facilidade Porque não tem segredo aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos montar Aqui ó Tem um encaixe aqui Mas eu acho que Assim Gente não tem segredo mesmo É super fácil Pegou a cabeça dele aqui Vamos lá É só Ajustar ela no pescoço Apertar um pouquinho aqui Pra ela ficar firme Acho que assim Um pouco mais E pronto Tá montado Não tem segredo Aliás eu não sei nem Por que veio separado A cabeça Num boneco tão pequeno assim Mas tá ali Tá super firme E agora vamos ver aqui A plataforma de acrílico Que é transparente Cuidado com essa plataforma É fininha Pode quebrar fácil Obviamente Mas por outro lado É bacana Porque é transparente Aí você vai falar Mas o que muda Na minha vida Nessa plataforma transparente Eu vou mostrar É o seguinte Tá vendo aqui Os encaixes do pé É mais fácil De colocar Nesse tipo de plataforma Tá vendo Eu vou encaixar O primeiro aqui E depois dá pra ver Aqui ó Por debaixo dela Se tá bem encaixado Mesmo É muito mais fácil Resumindo É bem mais simples Mas tem que ter Um certo cuidado Com essas plataformas Mas deixa eu ver aqui Ah não Ficou firme sim Vamos deixar ele aqui Ficou super firme Olha só Os chinelinhos dele Bem bacana os detalhes E ficou bem firme mesmo A plataforma Não vai cair daqui não Tá Uma coisa que eu gosto muito Na Banprest É isso aqui ó Tá vendo É o tipo de PVC Que eles usam Pra fazer os bonecos deles São bem flexíveis E bem bacana mesmo Então assim Não vai quebrar Não vai riscar fácil Ele é mais como Uma borracha Por assim dizer Bom A primeira coisa Que me chamou a atenção Obviamente É essa careta Daí aqui Essa expressão Até porque a edição É drama showcase Você vê que tem mais expressões Essa bocona Esse dentão aberto Tá bem cara de anime Eu gostei demais Bacana né Tá muito show isso aí É a primeira coisa Que chama a atenção Isso é sem sombra de dúvidas E temos aqui também Lógico Alguns detalhes Na pintura Como vocês podem ver aí Tá muito bem pintado Eu gostei mesmo Essa sombra Que foi dada aí Na jaquetinha Olha só Atrás Pra vocês verem Tá muito bem feita a pintura Nada Feio Pra assim dizer E aqui também ó Em volta da calça Na barra da bermuda Tá bem bacana Tá parecendo jeans mesmo Olha só Super bem detalhado O boneco Assim em si O acabamento dele Está de parabéns Eu adorei Tá perfeito E vamos tirar a medida Da nossa estátua Deixa eu Opa Tá vivo Fica quieto aí Fita Bom vamos lá Aproximadamente 17 centímetros E eu não estou levando Em conta a plataforma Porque é coisa mínima Tá Mas em resumo Tamanho bom E detalhes Super bacanas Eu realmente adorei O boneco E está aí Pra vocês verem Com mais close E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti